Vem pra cá, vamos mostrar aqui. Esse é marshmallow? Esse é marshmallow. E a massa, um chocolate bem escuro. É, a massa é uma bolacha moída e misturada com a manteiga que a gente faz da base. Gente, hoje em dia, faz 20 anos que ela trabalha com confeitaria, aqui em São Paulo, quem visita um bom supermercado, né, um bom supermercado que eu digo, aqueles supermercados que dá pra você tomar um café, né, mais gourmet, vão encontrar também bolos que ela faz e restaurantes também, sobremesas que ela faz. Por isso, nós convidamos e ela vai fazer um especial pra você. É esse bolo com morangos e chocolate chamado Beleza Americana. Vamos lá, então, Alê? Vamos. Vamos ensinar aqui a receita, tanto do café que o Roberto fez aqui no começo do programa, como a receita do fim do programa. E o bolo vocês encontram no nosso Instagram, a Uba Programa, vou te contar. Vamos lá, vamos começar com a massa, então, ou com o recheio? Com a massa. Com a massa. Uma xícara de manteiga. A gente vai colocar na cuba da planetária, a gente vai colocar o açúcar. Tá. Eu vou lendo aqui, mas você pode ir fazendo, tá? Tá bom. Uma xícara de manteiga é sem sal, né? Sem sal, em ponto pomada. Tá. Ponto pomada é molezinha, tá? Molinha. Uma xícara e três quartos mais de açúcar. Mas depois eu deixo o Instagram, o seu Instagram, porque quem gosta de fazer em gramas, é que eu passo tudo assim pra colher, pra xícara, que fica mais fácil pra dona de casa. Tá bom. Se você for fazer pra vender, melhor que seja grama. E aí, no seu, a gente coloca em gramas, né? Isso. Pra o povo saber. Quatro ovos grandes. Primeiro você vai bater esses dois? Primeiro eu vou bater a manteiga com açúcar. Tá, eu só vou terminar aqui. Quatro ovos grandes, meia xícara de cacau. Duas de farinha de trigo. Uma colher de sopa rasa. Ah, que interessante. É com bicarbonato? Com bicarbonato e com fermento também. Tá. Uma colher de sopa de fermento, uma colher de sopa rasa, de essência de baunilha, duas pitadinhas de sal e uma xícara mais três quartos de leite. Você coloca o leite aquecido? Não, o leite é em temperatura ambiente. Pode trabalhar. Vamos lá, Lê. Vamos lá. Então aqui a gente colocou o açúcar e a manteiga em ponto pomada. Tá. A gente vai ligar, vai aumentando devagarzinho a velocidade pra não esparramar, né? Bate por quanto tempo? Bate até formar um creme fofo. Mas vai demorar aqui. Você tem ele pronto ou não? Não, não tenho. E aí acho que deu o ponto, né? Que você queria. Deu. Que na verdade é clarear a manteiga. Você em casa vai perceber facilmente, mas normalmente quantos minutos? Ah, eu sempre deixo uns dois, três minutos em velocidade média alta. Tá bom. Ela tá fazendo Beleza Americana, que é nome de um filme também, não é? Que é nome deste bolo aí, tão bonito, que você pode fazer pro aniversário do seu filho ou pra comemorar a vida, que já tá ótimo, não é? Ou. Precisamos também. Depois que a gente bateu e ficou com essa carinha assim, o creme, a gente vai adicionar os ovos e a banilha, tá? Batendo. Batendo. Aí os ovos só estão mexidos se você tá usando as claras e as gemas, né, Alê? Isso. Já vou adicionar a banilha. E aqui tem que ir colocando devagarzinho pra ele não espirrar, vai. Tá. Enquanto ele vai misturando, a gente vai peneirando os secos, tá bom? Eu vou deixar vocês peneirando então, e já volto, tá? Tá bom. Ela vai peneirar a farinha, vai peneirar o chocolate, e a gente sempre diz aqui que é melhor peneirar, não é verdade? Então, enquanto ela bate lá, e o nosso bolo. Deu aí, Alê? Deu. Ok, vamos seguir então. Agora a gente vai adicionar o seco, já estão todos misturados, tá? E deixa eu mostrar pra vocês, aqui tem uma forma que tá untada, e que foi colocado, que papel é esse aqui? É uma assadeira forneável já. Ah, tá. Eu asso nela e uso a própria... Não, sim, mas esse daqui não é papel manteiga? Não, é um papel tratado que já tem, não é um manteiga. Tá, esse eu nunca tinha visto. Pode ser um tipo de manteiga, mas não é aquele clarinho, é? Aí a gente vai adicionando, alternando os secos com o leite. Uhum. Vou pôr o restante, tá? Tá. Dá pra mexer na mão agora? Dá. Tá bom. Porque aí a gente pode ir seguindo aqui. Eu vou passar pra vocês o recheio, porque nós já estamos com ele pronto aqui. Enquanto você mexe o bolo, Ale, eu vou passando. No recheio deste bolo, beleza, americana, se usa 450 gramas de chocolate meio amargo, que você derreteu. Tá derretido. Teve que temperar, não? Não, só derreteu. Tá. Derreteu, tá aqui o chocolate meio amargo, são 400 gramas. Duas xícaras de açúcar de confeiteiro. Aqui. Uma xícara, mais três quartos de xícara de manteiga. Pode pôr na massa, tá? Posso pôr? Pode. Por favor. Meia xícara de leite quente, uma colher de sopa de essência de baunilha e duas pitadinhas de sal. Aqui nós não vamos bater o creme por uma questão de tempo no nosso programa. É misturar tudo e bater na batedeira, Ale? É, primeira parte é misturar esses, os quatro, os, antes o, o glaçúcar, a manteiga, a baunilha e o sal, põe pra bater, misturou, adiciona o chocolate. Tá, e vai ser esse o creme. E vai ficar com esse creme. Ok, vamos partir daqui então, pra gente poder seguir. Esse é o creme que você vai conseguir misturando os ingredientes, entrando no nosso Instagram, arroba programa Vou Te Contar, você vai ter tudo. O bolo eu quero saber, você assou, aqui tem ele assado, em forno quente, forno pré-aquecido. Forno pré-aquecido a 180 graus. Tá, quanto tempo mais ou menos? A uns 35, 40 minutos. Termina de misturar os secos, já forno. E quando você misturou o seco, você já misturou o bicarbonato e o fermento também. Já, bicarbonato, fermento e sal. Peneirou tudo, misturou o que tinha na batedeira, colocou na forminha que nós mostramos, colocou no forno. No forno. Dessa maneira. Aí você tem o bolo assado. Aqui, nesta forma, ele já está cortado só ao meio ou em várias... Não, eu só tiro a tampinha aqui, porque ajuda a entrar um pouquinho mais a umidade do creme na massa, como tá aqui. Ah, só tirou a tampa? Só tirei a tampinha, não cortei ao meio. Você tem que comer a tampinha, que é bom, né? Pode. Pode fazer bolo de pote. Tá certo. Aí você vai trabalhando... E o restante dele é todo creme, então? Ele vai... A gente vai alternando, vai montando, porque ele fica alto. Ah, tá. Aí a gente coloca... Eu coloco... Nesse recheio, eu coloquei 400 gramas. Tá. Então você vai ter mais bolinhos. Ou você corta o bolo? Não entendi. Não, a gente... Essa receita da massa, dão três assadeiras. Assadeiras. Ah, tá. Aí cada assadeira é uma camada. Cada assadeira você tira essa de cima e faz. Com os 400 gramas que você deu, eu vou ter três bolos. Vai ter um bolo com três camadas. Não, sim, não. Eu vou ter três bolinhos. Sim. Pra montar o bolo. Isso. Então nós vamos mostrar o resultado final lá. Desculpa, viu, Alê, que o tempo é meio curto em televisão. Imagina. Aqui você vai alternando creme, bolo, creme, bolo, creme e decora. E decora. Vamos cortar aqui. Arrancha um pratinho pra mim, por favor. Vamos cortar pra ver como ele ficou. Olha que lindo que ele fica. Ele fica bem alto. Você leva pra geladeira? Leva. A gente, antes de fazer esse acabamento da lateral, a gente precisa deixar ele estruturado, congelado pra poder trabalhar toda a lateral dele. Eu vi que ali do lado você colocou um acetato, que é pra poder moldar o bolo, né? Isso. É isso daqui que eu tô falando, ó. Esse acetato, ela vai conseguindo colocar o creme e as fatias de bolo. Aí, você fecha? Fecha. Leva pra geladeira. Quanto tempo? Eu gosto de deixar no freezer, que ele fica mais forte, né? Mais firme. E eu deixo mais ou menos umas duas horas. E aí já pode? Já pode trabalhar. Tá. Pra a decoração. Vamos cortar pra ver? Claro. A Alê Tedesco, ela trabalha há 20 anos com confeitaria e faz os bolos mais consumidos aqui em São Paulo. Eu vou, eu prometo pra vocês que depois a gente grava um minterinho pro Instagram, que dá pra fazer gravado com mais tempo, né? Mais calma pra que vocês possam ver. Mas é gostoso trabalhar com confeitaria, né? Ah, é muito bom. Porque o resultado também é bonito. É uma paixão, né? É. A gente, desde... Eu gosto... Isso, pode virar. Pode. Deixa eu só tirar esse pedacinho. A gente quer mostrar ele dentro, porque ele fica muito bonito por dentro. E não fica doce, que é justamente essa linha de confeitaria que você faz, né? Que é uma confeitaria. Vamos virar só aqui, ó. Pra você ver por dentro o bolo. Tá vendo? Olha como... Tá vendo? Não. Vamos ver agora. Já estamos vendo aí cortada aqui. Olha que bonito. Tá vendo? Um bastante recheio. Eu quero colocar aí... Coloca no vídeo aí. Ah, já tá aí o site, né? Da Alê. Alê, muito obrigada pela presença, minha linda. Eu que agradeço. Obrigada. Grande beijo. Eu posso beijar, porque nós estamos as duas vacinadas já com duas doses. Então, vale um beijinho aqui. Um beijo, querida. Muito obrigada pela presença aqui no programa.